que trazemos informações importantes, inclusive, para o seu dia a dia em casa. E é o que a gente vai fazer agora com o Dica de Casa. No Dica de Casa de hoje, eu vou ensinar uma receita para você deixar o tênis limpinho, aquele tênis branco que você tem, que tanto gosta, vai ficar limpinho. Olha só, já deixei um aqui, ó, preparado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse passo a passo. E agora, do ladinho aí, você vai acompanhar os ingredientes necessários, então, para o Dica de Casa, tá? São sete colheres de bicarbonato de sódio. Você está vendo aí duas colheres, mas na verdade são sete, tá? Tem também ainda duas colheres de detergente, esse detergente que você usa mesmo em casa, tá? E também duas colheres de água oxigenada, água oxigenada que você também encontra em farmácias. Eu vou me abaixar aqui para pegar o outro tênis, né? O outro, a outra peça do tênis para fazer com você aí que está em casa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, primeiro de tudo, bicarbonato de sódio e a gente vai colocar em um recipiente como esse daqui, tá? Sete colheres. Então, duas e você tem que fazer isso com calma, com cuidado, porque, afinal de contas, envolve aí o manuseio de produtos que podem acabar sujando a tua cozinha, sujando também, ó. Já são cinco colheres o seu ambiente e o bacana é que você faça com calma seis, sete colheres para você não deixar nenhum estrago. Afinal de contas, o objetivo é qual? O objetivo é deixar o tênis limpo e, de preferência, também a casa limpa, tá? Aí, a gente vai pegar a água oxigenada e vai colocar, então, duas colheres. Cuidado também no manuseio da água oxigenada, senão vai ficar lourinho, hein? Não, essa não é aquela, né? Essa não é aquela. Tem aqui uma colher. Vamos colocar a segunda colher, então, no Dica de Casa. E, na sequência, então, você utiliza aquele detergente. Pode ser aquele que você já tem na sua casa, você pode ir ali comprar o outro para não atrapalhar. Colocar também no seu armazenamento dos produtos da sua casa e você coloca também duas colheres. Até escorregou um pouquinho aqui, mas são só duas colheres. O que você também vai precisar é de uma escovinha para o final, tá? A finalização vem com a escovinha. Depois que você coloca, então, essa quantidade de ingredientes, o que você vai fazer? Você vai manusear esse produto para poder ficar em um ponto em que você possa utilizar como essas bolinhas aqui, que a gente deixou aqui, ó. Tem umas bolinhas aqui. Esses aqui já estão prontos. A gente fez hoje mais cedo aqui. A Yasmin de Paula estava aqui no estúdio também ajudando aqui, fazendo, né? Na verdade, quem estava mais ajudando era o Pierre Andrade, a Yasmin estava fazendo e aí aprendi. E já testei em casa, tá? Já gostei do Dica de Casa, já utilizei para deixar o tênis que eu estou usando hoje. Já foi limpo com esse Dica de Casa aqui. Eu achei sensacional essa ideia. Muito prático e bacana, né? É barato, porque se você que está aí do outro lado da telinha, precisa hoje correr atrás de um local para poder limpar o seu tênis, você vai gastar uma nota. E com o Dica de Casa, não. Com essa quantidade aqui de produtos, você consegue fazer uma quantidade muito bacana e guardar assim, ó, tampado em casa, pega quando precisa, fica muito legal. Veja como aqui a nossa mistura, ela já está ficando com uma certa... na medida em que começa a ter um pouco de firmeza no material, né? Então, a gente consegue ter essa mistura aí acompanhando, até ele ter uma firmeza o suficiente para a gente poder passar no tênis, tá? Então, você vai mexendo, é assim mesmo, gente. Parece que é demorado, mas é bem rapidinho, tá? Então, você vai mexendo aqui, colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Também outra coisa interessante, são sete colheres, mas à medida em que você vai fazendo e vê que precisa colocar mais um pouquinho de algum tipo de produto, você pode colocar, tá? Então, colocando mais um pouquinho aqui de bicarbonato de sódio, para que você tenha... Ó, já está pegando a consistência muito maior agora, tá vendo? Já está até ficando um pouco mais difícil de manusear ele aqui. E a consistência já está chegando, acho que vou colocar mais um pouquinho ainda, aí eu acho que é o ponto final. Então, a gente colocou inicialmente sete colheres, eu acrescentei aqui mais meia colher em um momento e agora mais uma colher. Agora vai ficar no ponto, tá certinho. Mexer ele um pouquinho, a consistência já está muito interessante aqui. Está ficando até difícil de mexer aqui a colher na vasilha, né? E esse é o ponto, mais ou menos esse daqui o ponto. E aí, quando você acabar de mexer, você pode transformar em bolinhas, tá? Você pega com a mão mesmo, não tem problema nenhum, vai sujar um pouquinho a mão. Daqui a pouco eu limpo. Vai transformar em bolinhas assim. Inclusive, o ponto é quando não gruda na mão, tá? Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Mostrar para a câmera aqui do João. Quando não gruda na mão, é o ponto, ó. No início, quando eu comecei a pegar, ele ainda estava um pouquinho ali no dedo. Mas está vendo como agora está passando de um para o outro com tranquilidade? Esse é o ponto perfeito para que você utilize o produto. Aí tem que esperar secar um pouquinho, tá? Alguns minutos. Por isso, eu vou pegar já esse aqui que já está pronto e vou utilizar ele para poder limpar o tênis, tá? E aí depois você deve se perguntar, Pierre, qual é o próximo passo? Você tem que molhar um pouquinho o tênis. Então, você pode fazer esse enxague mesmo com a mão. Pega a mão aqui, ó. Joga um pouquinho em cima do tênis. Você joga principalmente o ponto onde você quer passar esse produto, né? Essa mistura caseira para deixar o tênis limpinho. E aí passa a bolinha mesmo que você já fez, ó. Aqui para o canto. E começa a passar. Tem que deixar agindo. E assim mesmo, tá, gente? Vai desmanchando. Por quê? Porque o produto vai desmanchar e ele vai agir no tênis para deixar o tênis limpinho, limpinho. Então, você vai espalhando ele. Até coloquei demais ali no começo, né? E vai deixar o tênis limpinho, branquinho, daquele jeito para você passear, para você sair com a cremosa, com o cremoso, para você se divertir aqui no litoral ou em Curitiba e sair em grande naipe, tá? Região metropolitana também. O pessoal que acompanha a gente na grande Curitiba. Vou aproveitar essa água aqui. Vou deixar aqui o material. Por isso que eu falo, hein? Faça esse Dica de Casa em um local onde você tenha uma estrutura que você possa sujar um pouquinho e depois limpar. Porque, afinal de contas, você vai limpar o tênis e vai deixar a casa suja. Não, gente, nada disso. Pode ir limpando, passando bastante dele e aí vai limpando. E aí vou utilizar aqui, então, um paninho para poder limpar a minha mão. Vou até enxaguar aqui a mão mesmo. Não tem problema nenhum, não, tá? Ao vivo é assim mesmo, estou enxaguando a mão aqui para mostrar para você como deixar o tênis limpinho. E aí você deixa agir por alguns minutos. A gente até já tinha deixado esse daqui agindo. Agora a gente vai tirar com a escovinha, tá? Então, o que a gente faz? A gente molha um pouquinho ele. Você pode molhar com a mão, pode xaguar com a mão, pode xaguar colocando ele direto na água. E agora a gente vai esfregar, tá? Esfrega ele bem de leve para não estragar o tênis. Nessa parte aqui, que a borracha é mais consistente, né? Você pode esfregar com força, porque daí o tênis vai ficar branquinho. Olha só, já dá para ver a diferença? Dá para ver muito bem a diferença. Mostra aqui, Joãozinho. Olha a diferença daqui, que a gente já usou o produto, para cá, que a gente ainda não usou. Olha só. Olha o amarelado aqui. Olha a diferença do sujo aqui. Olha aqui como já está ficando branquinho, ó. Ficando clarinho aqui. Vamos mostrar aqui. Esfregando. O pessoal está no ponto aqui, está no switch ali. Tem gente dizendo que não dá para ver. Tem gente dizendo que dá para ver. Dá para ver sim, gente. Que é isso? Vocês estão com problema aí. Vocês têm que passar na ótica de NIS, tá? Olha lá, ó. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença aqui para a diferença de cá. Dá muita diferença. É. Dá uma diferença gigantesca. As óticas de NIS com promoção, tá, gente? Aproveita lá. Você vai, passa essa escova, limpa o tênis depois, você pode passar um paninho, você pode enxugar ele, ó, e o seu tênis vai ficar no naipe. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui também. Já prevejo que o pessoal de casa vai utilizar bastante. Sabe aquele tênis branco que você acha que está amarelado e você pensa assim, ah, não dá para recuperar mais, não vou mais utilizar, vou ter que comprar um tênis novo, meu Deus, vou precisar gastar 300, 400, 500. 700 reais um tênis novo? Não precisa. Basta você utilizar essa solução que a gente fez aqui, essa mistura, e o seu tênis vai ficar novinho em folha. Aqui é gasto mesmo de tempo, tá, gente? Aqui é... O meu tênis, eu já fiz a besteira de bater ele uma vez e acabei estragando um pouquinho, um pouquinho. Mas aqui do lado dá para ver muito bem a diferença, então. Mostra mais uma vez, olha só. Olha a diferença. E o seu tênis vai ficar novinho em folha. Estamos com tempo, Yasmin? Posso tirar também o do outro pé ou a gente já tem que seguir adiante? Dá para tirar mais um pouquinho, então. Ela falou que o público de casa está gostando da dica de casa de hoje. Então dá para a gente também fazer isso aqui. E olha, você viu só, né? Deve ter o quê? Sete minutos, oito minutos, dez minutos no máximo que eu estou aqui no dica de casa. Mais ou menos isso. E aí você esfrega e você limpa. Só cuidado, tá? Não faça que nem este que vos falo aqui, Pierre Andrade, que está começando a fazer uma certa baguncinha aqui no estúdio. Fazendo uma certa bagunça aqui. E depois vai ter que limpar tudo aqui. Mas ó, o tênis fica branquinho em folha. Muito legal. E aquela parte que ainda não está naquele tom que você quer, por exemplo, aqui dá para ver ainda um pouquinho amarelo, né? Dá para a gente jogar mais um pouquinho de mistura. E esfrega. Deixa agir por algum tempo. E esfrega também depois na sequência, tá? Então é isso, gente. Aproveite, então, uma solução caseira, barata, fácil para você aprender a deixar o seu tênis novinho em folha. Afinal de contas, a gente está falando, então, de muita gente que acaba perdendo a oportunidade, né, de ter um tênis novinho, limpinho, um tênis para poder sair, para passear. E aí precisa gastar dinheiro comprando tênis novo. Esse foi o Dica de Casa de hoje. Uma forma barata, uma forma rápida de você deixar o seu tênis novinho em folha e poder passear.